Atenção pais e responsáveis de crianças e adolescentes menores de 15 anos Tem vacina faltando na caderneta do seu filho? A campanha de multivacinação foi prorrogada até o fim do mês e oferece mais de 18 vacinas de rotina contra várias doenças No centro municipal de vacinação em Goiânia o movimento foi tranquilo na manhã dessa quarta-feira e com mais tempo na agenda a Fernanda pôde imunizar a pequena Laura de 5 meses A gente tem que fazer as vacinas e manter principalmente o calendário em dia A campanha nacional de multivacinação que terminaria em 29 de outubro acabou prorrogada até 30 de novembro em todo o país As coberturas vacinais de uma forma geral elas têm decrescido, têm caído nos últimos 5 anos São situações multifatoriais, não existe uma causa única Contudo, a situação da pandemia agravou ainda mais as quedas nas coberturas vacinais de rotina Então isso deixa a população como um todo mais suscetível a esses agravos, a essas doenças Para se proteger é só comparecer a uma das 56 salas de vacinação em Goiânia com um cartão e um documento pessoal São mais de 18 imunobiológicos, né? Então nós temos aí para as crianças a poliomielite, sarampo, febre amarela A difteria tetronicoqueluche, rotavírus Para adolescentes nós temos a de meningite, meningite a CWY e a de HPV Então são todas as vacinas do calendário de imunização A meta é imunizar crianças e adolescentes Mas adultos que precisam atualizar o cartão de vacinação também devem procurar as unidades de saúde Foi o que fez a Ana Cláudia Porque eu mesma não consegui vir antes Aí as meninas, não vamos dar uma olhadinha Vamos ver se você precisa fazer mais Porque eu vim atrás da febre amarela Isso aí já olhei o cartãozinho da neném também de 10 anos e a gente já vai fazer a dela mais tarde também Atualização do cartão de vacina Tchau Tchau